O diagnóstico é o que? Você rompeu treinando? Não sei até hoje o que aconteceu. Porque ele falou que isso era uma coisa que você sente uma dor muito forte. É, rompimento, normalmente o cara tá treinando, ele até ouve um barulho estranho e sente uma fisgada. Não, eu já rompi o peito esquerdo duas vezes. Ah, então. Faz um barulho de osso quebrando. Ave Maria. Você nunca rompeu, velho? Nunca. O que é isso? Sai fora, tio. Ele falou como se fosse assim, você nunca rompeu, porra. Todo mundo tem que romper o peito aí, velho. O cara é normal. Ó legal romper o peito, velho. Se você não é um atleta bom, você não rompeu. Tá louco? Sai fora, velho. Bate na madeira, cara. Tomar que nunca aconteça. Não, não. Não, mas eu entendo, porque assim, quem é das antigas e vê que a galera treinando muito pesado, todo mundo tem uma lesãozinha. Alguma coisa já rompeu. Mas não, graças a Deus, eu nunca rompi nada. Nunca tive lesão feia. A única coisa é assim, sabe quando você tá na pegada? Há muitos anos atrás e eu senti o ombro às vezes, sabe? Ah, sim, sim. Aí eu comecei já a fazer mais alongamento, fazer mais manguito, fazer os aquecimentos básicos e foi voltando. Renato Cariano deve ter a dor. É, o Renatão, manguito é com ele mesmo. Bom, aí eu imobilizei a perna inteira, cara. Lá do meu pé, tá aqui em cima. Só que eu continuava indo pra academia, continuava treinando superiores. Eu tava numa pegada muito forte, cara. Quando a perna começou a recuperar, eu voltei a treinar Gil, que eu já treinava, eu competia direto, aí ia ter o campeonato brasileiro. Aí a perna tava, mano, começando a ficar zerada. Sim. Falei, vou competir o brasileiro. Beleza. Mano, cheguei no campeonato brasileiro, segunda luta, eu fui me defender de uma queda e minha mão prendeu no kimono do cara e meu cotovelo torceu pra dentro. Falei, mano, quebrei o cotovelo. Fez o queque. Ah, não. Falei, mano, quebrei o cotovelo. Puta, que dor. Pedi pausa, chamou o médico. Sim. O médico veio, meu braço tava travadíssimo aqui, ó. Aí ele começou a puxar. Passou de um ponto, aliviou 100%. Eu falei, nossa. Ele falou, consegue mexer? Não consegue. Ele falou assim, ó, não é osso. Entendeu? Não é articular. Melhor. Agora, se você quiser continuar, aí o problema é seu. Sim. Falei, vamos continuar, bro. Vambora. Faca na caveira. Continuei, beleza, mano. Acabou a luta, começou a doer de um jeito. Mano do céu. Resumindo, no dia seguinte, isso aqui era uma bolha de sangue só. Eu postei uma foto esses dias. Ah, você tá zoando. Eu acho que é a quarta foto do meu perfil. Vou até te mostrar. Pega aí. Enquanto isso, deixa eu falar, galera. Todo mundo tá falando que o... Mesquitinha tá diferente. Que a Thumb... Nossa, velho. Olha isso. Vê se pega essa câmera. Pega aqui na câmera dele. Dá pra enquadrar? Não, né? Mas eu acho que não vai focar. Bom, vai lá no... Pô, quem tiver curiosidade, entre aí no meu Instagram. Isso aqui é o braço dele. É uma bola de sangue. Uma bola de sangue. Nossa, que doideira, velho. Resumindo, fui no médico, rompi o tríceps. E os médicos olhavam e falavam, vai ter que operar. Vai ter que operar. E eu sem convênio ainda, hein? Não tinha tomado droga na cara. Eu falei, mano, vou fazer um convênio. E uma curiosidade. Só de você ir nesse médico lá fazer uma... Um ultrassom. Quanto você gastou? Oh, deu uns três pau. Nossa. Ou mais. Só de passar no médico e fazer um ultrassom. E ir embora. É. Isso que você não ficou... Internado. Internado. Se não, era o quê por noite? Você lembra? Ah. Eu não sei. Era uma... Quanto? Não sei. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Se fosse tombosa, vixi, eu tava falido. Não, aí ferrou. E com risco de morte. Isso. Porra. Então, pera aí rapidinho, Dan. A galera tá falando que tá bugada a Thumb. Ô, Ericsson. Atualiza ali. Vai no editar. O YouTube tá meio bugado, galera. Pra mim tá normal. A Fê abriu o celular dela, deu uma bugada. Apareceu o mesquitinho. Que loucão. Mas atualizou depois. Mas atualizou. Só que pra algumas pessoas tá aparecendo. Coloca de novo e dá um atualizar aí. Vamos ver se daqui pra frente fica tranquilo. Foi já? Já. Ah, já tão falando aqui, ó. Chama o... Chama ele pro CT, Renan. Queremos ver um treino de vocês dois. Já chamou, viu? Já vai ter. É, é isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Show. Continuando a história. Romp e o tríceps. Os médicos queriam operar, queriam operar. Não tinha convênio. Falei, mano, não vou operar. Isso é 2018 ainda? 2018 ainda. Calma que esse ano tem mais coisa. Nossa, velho. Em 2018 também, eu tinha uma Porsche amarela. Você lembra? Lembro. Falei, vou vender. Tô precisando de dinheiro, vou vender. Sim. Gastei tudo no médico, né? Que coisa, não? Aí, um cara de Jundiaí, de uma loja enorme, só de importar, me ligou, eu levei minha Porsche lá. Ele falou, olha, fica aí, a gente te dá um Renegade e vai te pagando de 20 em 20 mil. Nossa, mas que negócio estranho. Não, é que eu queria pegar outro carro pra não ficar... Sim. Porque o meu carro ia pra ela, aí eu queria pegar outro carro. Daí ele falou, ó, eu falei da Renegade. Daí ele falou, tudo bem, você pode ficar e a gente vai te pagando de 20 em 20 mil e tal. Só deixa o documento, sem assinar mesmo, mas deixa o documento. Na hora que vender, a gente pede pra você assinar e se for o caso, paga tudo à vista pra você. Ah, entendi. Entendeu? Daí eu falei, ah, tranquilo. Mano, aí era uma loja de estelionatário, os caras sumiram. Mano. Tá sumando. Eu ainda tava mancando e com braços altos. E os caras faziam isso comigo, velho. Mano, que merda. Pior que eu tô risada, né? Era pra chorar, velho. Desculpa. Cara, não. É que eu sou aquele tipo de amigo que é assim, quando dá uma merda, primeiro eu dou risada, depois eu tento ajudar. É assim, eu também. Quando você cai, por exemplo, eu vou assim. Nossa, que merda. O cara que estourou a perna, estourou o tríceps, estourou a Porsche agora, perdeu a Porsche. E o detalhe que eu fiz uma cagada. A Porsche não tinha uns 200k, valia, né? Uns 200k. Aí eu fiz uma cagada que era, eu gastei, eu contei com o ovo no cu da galinha, eu ia receber 20 pau. Na data que ele me falou que eu ia receber os 20 pau, o que eu fiz? Eu tinha loja, eu fiz uma pá de pedido. Nossa. Lotei a loja. Falava pra pagar parceladão, tranquilão. Mano, aí todo mundo me cobrando, e eu, meu Deus, e pra acreditar na minha história, né, velho? É. E outra coisa, os caras não tem a ver com isso, tá? Você sabe que os caras cobraram? Lógico, sim. Mano, foi entrando em desespero, cara. Eu falei, mano, não é possível, cara. As coisas financeiramente foram se resolvendo aos poucos, né? Sim. E, tudo bem. Aí, eu esperei uma semana, o sangue começou a diminuir, a voltar. Falei, que bom, né? Eu vou segurar, se eu não preciso operar ou não opero. Mas você não foi no médico. Eu fui no médico pra ele falar que eu preciso operar, mas nada. Ah, entendi. Mais nada. Gastou quanto? Não, aí eu fui no... Aí eu já tinha convênio. Ah, boa, porra. Quando eu zoei o tríceps, eu fiz o convênio. É, mano, tem que ter, velho. Porque o convênio sai o quê? É um barão e pouco por mês? Não, nem isso. Seiscentos e pouco. Mas é uma coisa essencial. Mas é que é um especial de empresa e que tem eu e ela também. Não, a empresa já fica reduzida. O meu também eu consigo fazer por empresa. É, aí é bem melhor. É. Bom, aí eu esperei. Em um mês eu já tava conseguindo entrar tríceps devagarinho. Nossa. Só que é que eu não consigo te mostrar agora. Depois eu não te mostro. Esse tríceps é super encurtado, cara. Ah, é? Ele começa uns dois dedos depois que esse aqui. Mas deixa eu ver, estica aquele. Não sei se consegue ver. É uma pequena diferença. Na real, parece que ele é cortado. Tipo, definido. Parece que ele é maior, né? Porque ele criou esse aqui, ó. Parece que ele é definido, entendeu? Então não fica tão ruim. Tipo, se você não falar, o cara não vai saber muito. Sim. Bom, tá. Aí comecei. Volto a treinar tríceps. Aí comecei a treinar pesado. 2018 ainda. Calma. Não, calma. Isso que ele não chegou. Ele falou que 2020 foi um ano doido. Corra, bicho. Tô até no aguardo aqui, velho. Não, mas é exatamente isso. Sim. Você vai ver. Vamos lá, vamos lá. Outubro de 2018. Tava fazendo terra. Pesadaço, mano. 80 de cada lado. Eu pegava pesado. Mais? Mais? É, quase 100, cara. 100zão. Tava gravando, inclusive. De repente, hum, senti minhas costas. Ah, não. Calma. Era normal eu sentir as costas. Eu tenho uma escoliose que é normal, tipo, eu travar pescoço, sentir as costas, tá ligado? Sim. Então eu não falei, mano, senti as costas, vai passar. Continue treinando, terminei o terra, treinando tudo. Mano, chegou a noite. Eu acordei com uma dor que eu comecei a chorar. Ela tava do meu lado. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo, cara? Caraca. Fui pro pronto-socorro. O médico falou, deita aí. Ele falou, ó, vou fazer uns movimentos na sua perna. Ele fez dois, três movimentos que, mano. Morreu. É, hérnia. Falou, L5S1. Ele não fez exame nenhum. Eu só mexo na minha perna e falo, ainda te falo, L5S1. Caraca. A partir daí. Ele era japonês? Não. Os caras. A partir daí. Cara inteligente, velho. Depois disso, eu fiquei dois meses que eu não conseguia sair do sofá. Nossa. Fazendo exame atrás de exame, porque eu ia operar. De hérnia mesmo. É, ia operar. Porque eu não conseguia mexer, não conseguia ficar sentado, não conseguia falar. E, mano, eu ia pro pronto-socorro, dia sim, dia não. Tomando tramal que nem um pitão. Ah, vai ver, mano. Esse me fudeu, mesmo. Porque não era. Achei que a perna tinha sido ruim. Achei que o braço tinha sido ruim. Teve a porra da Porsche. Nossa. Aí, esse me fudeu, cara. Me fudeu.